Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e desta vez, como vocês já devem ter reparado pelo título, nós hoje vamos fazer uma playlist Então, Malta, esta playlist eu tenho várias eu tenho uma só de funk, que é a que eu ouço mais porque eu ouço muito funk depois tenho uma assim mais chill e depois tenho uma com coisas aleatórias eu tenho várias e hoje eu trago-vos a minha playlist assim um bocado mais chill, mais descontraída antes de mais, se vocês quiserem mais vídeos destes, deixem aqui nos comentários que eu posso vos trazer se vocês quiserem outra playlist assim, ou de funk, ou de pop, não sei, vocês é que escolhem digam aí nos comentários caso queiram se gostam deste tipo de vídeos, deixem já o vosso like, subscrevam o canal se ainda não são subscritos e sigam-me pelo meu Instagram, se ainda não fazem agora sim, vamos começar Ah, só mais uma coisa, Malta, vocês estão vendo o meu cabelo não é? Nós somos de quarentena e eu decidi cortá-lo em casa não resultou muito bem mas vocês podem ver isso no vídeo anterior, caso vocês ainda não tenham visto vão lá ver a minha desgraça vamos agora para a primeira música esta música é muito linda Música Música Já chega Vamos passar para a próxima música Música Ok Chega Eu acho que o meu significado de chill É um bocado diferente do vosso Eu disse que ia ser tipo músicas chill Supostamente eram músicas calmas Sabem que eu não gosto de ouvir coisas muito calmas Assim que De meditação, estão a ver Eu não gosto de meditação, isso é muito calmo e irrita-me O que é muito calmo e irrita-me Próxima música Música Próxima música 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 Próxima Essa música foi calminha Vocês não devem conhecer esta música Mas é mesmo linda Música 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 Próxima Já chega Senão este vídeo fica enorme Next Música 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 E aí Então, eles não têm nada Neste Não stay away for too long Don't go to bed Não stay away for too long Don't go to bed I'm making a cup of coffee For your heart I'll get you up and going out of bed Neste I'm gonna put you in seven positions For 70 minutes, you get it, babe You got a lot on your mind And I want to ease it up And lick it and slip it in Vamos para a próxima Next Não consigo perceber, por favor diz-me a mim Mudaste tanto desde um dia que eu te conheci Gosta-me muito continuar sem pedir Um beijo de bom dia e a vontade de sorrir Sair para a rua e gritar que só te amo a ti Mete na minha cama toda nua e sentir Ok, chega Next Esse é o seu boi, poupinho Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Gosta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Próxima Bem pessoal, essa é a última música Porque eu acho que este vídeo já está ficando demasiado comprido E pronto maltinha Foi este o nosso vídeo Espero muito que vocês tenham gostado da minha playlist Se gostam deste tipo de vídeos não se esqueçam de deixar o seu like Subscrever ao canal se ainda não são inscritos E seguir-me pelo meu Instagram Se vocês ainda não seguem deviam-me te seguir Porque eu ponho lá muitas coisinhas giras É isto maldinha Beijinhos e até ao próximo vídeo Mua 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 Mua